Silvia Popovic, de volta à Band, um misto de alegria, é um mix, como você disse quase agora, né? É um mix de emoção, de responsabilidade, de prazer, de estresse bom, é um mix de emoções, assim, e é meio uma volta pra casa pra mim. Porque não é que eu tô voltando pra televisão, eu tô voltando pra Band, isso pra mim faz diferença, eu fico feliz. E o seu nome é muito associado com a Band, né? É muito associado, porque durante muitos anos eu fiz muitos programas bem sucedidos aqui. Canal Livre? Fiz Canal Livre, fiz o Silvia Popovic, apresentei em telejornais, vários programas Silvia Popovic, dia a dia, e eu fiz muita coisa aqui. E projetos muito bem sucedidos, outros nem tanto, mas sempre eu tive uma história de criatividade, de fazer coisas novas, de abrir caminhos aqui na Band. Então por isso que as pessoas se lembram, porque elas curtiram também. Não é só mais a dona de casa que tá em frente à televisão. O mundo mudou, o Brasil mudou, a política, a economia, assim por diante. Como é pra você esse novo público, conversar com essas pessoas? É sempre um desafio. O novo público que não me conhece, eu sei que tem muita gente jovem que não teve tempo de me assistir na televisão. Então, muito prazer, Silvia Popovic, me assista. Eu tenho coisas pra dizer, eu tenho conteúdos que eu gosto de desenvolver com naturalidade, espontaneidade, que são as tendências de comportamento. Eu acredito numa televisão espontânea. Esse programa tem esse componente, que é o meu jeito de fazer televisão. É quase uma geração, uma escola essa, né? Porque quando eu comecei a fazer TV, todo mundo era endure, tudo impostava a voz, as mulheres todas nem participavam. Então eu acredito ainda na espontaneidade, é o que nós vamos estar fazendo aqui na Band. E ao mesmo tempo, é um programa que traz muita informação, muitos colunistas maravilhosos. Então não é um programa onde eu sou a única protagonista, ao contrário. Não é um programa da Silvia, mas é um programa onde a Silvia apresenta. Tem muita gente bacana participando. Como você avalia a concorrência e como o público ganha com isso? Com mais programas, até o mercado está ganhando mais com isso, não é? Olha, eu avalio a concorrência com muita seriedade. Você nunca deve subestimar os concorrentes, ainda mais concorrentes que estão no ar há tantos anos, há tanto tempo e fazendo programas consagrados. Mas eu acho que nós temos muitas coisas pra oferecer também. Então eu convido o público a checar com a gente e ver se não prefere a gente. E ele tem a possibilidade de comparar a informação, de, poxa, lá é um desenho, mas aqui é informação, é saúde, é o comportamento, é o mercado de trabalho, é o jornalismo, né? A Band é tão forte no jornalismo e você é do jornalismo e migrou para o entretenimento. Uma boa mistura. Eu acho que eu tenho, eu tive toda uma escola do jornalismo e nunca parei de fazer jornalismo. Eu parei de fazer hard news, que se diz, que é a notícia do dia a dia. Mais pesado, né? Mais pesado. Agora, quando a coisa pegava fogo, era eu que estava lá narrando também os acontecimentos. Porque eu tenho uma escola de jornalismo do dia a dia. Aliás, aqui na Band, quando tiver necessidade, para tudo, puxa o freio de mão e vamos noticiar o que está acontecendo no mundo. Então é um programa que tem essa versatilidade entre o jornalismo e o entretenimento. Quando a gente pode falar de abobrinha, também vamos falar. Quando a gente vai falar de, enfim, é um programa... Rir um pouco, né? Rir, relaxar, é um programa que tem de tudo. Por isso que eu falo para as pessoas, confiram, vocês vão gostar. Agora, olha só, o programa é das nove às onze. Você vai chegar aqui oito e meia? Chegar antes. Acorda muito cedo. Muito cedo. Oito e meia eu já tenho que estar no estúdio fazendo com o diretor Vildomar uma avaliação do que vai ter no dia. Quem vem, quem não vem, quem fechou, quem não desistiu durante a noite. Programa ao vivo de manhã, né? Eu comecei a hora antes, quer dizer, das oito às oito e meia. Tem a roupa, maquiagem, eu tenho que passar o programa com... Você mora aqui pertinho? Não, eu moro longe, eu moro em Higienópolis. Então, eu tenho... Mas no meu contrato com a Band, eu venho de táxi. Então, venho pelo corredor. Então, vinte minutos para vir. Eu tô considerando que eu vou ter que acordar mais ou menos às seis e meia, por aí. Puxa, vamos fazer um convite, então. Observatório da televisão para assistir Aqui na Band. Muito obrigada. Eu vou fazer um convite para você que tá em casa. Nessa segunda é um dia importante na minha vida. É um dia importante porque eu tô voltando para a televisão, voltando para a Band, com o projeto que eu acredito, que é o Aqui na Band. É uma revista que tem entretenimento, jornalismo, informação, tem emoção. Então, o bonito desse projeto é que ele tem um monte de coisas e todas elas com muita qualidade. Então, eu convido você para conferir isso a partir dessa segunda, das nove às onze, em rede nacional para todo o Brasil, o Aqui na Band, com Silvia Popovic, Luiz Ernesto Lacombe e um baita elenco de especialistas. Obrigado.